Ave Maria, tinha que ser de orelha De cavalinho na avenida 9, um bolinho de nota Eu vou decolar, recalcado por já eu tenho a resposta Quem é nóis encosta e a orelha pode destravar Eu subi no declínio, no delírio, no ensino Meu instinto benigno, meu módulo agressivo Apenas um menino, mundo é reconhecido Deus que me deu o dom, depois me deu meu filho Os pensaram que eu tava esquecido, não passou batido Não se esquece, não se esconde, já nasci escolhido Mais um novo horizonte, é um lomfante nos falantes Pra esquecer todas amantes, escrever um novo livro Eu tô de cavalinho na avenida 9, um bolinho de nota Eu vou decolar, recalcado por já eu tenho a resposta Quem é nóis encosta e quem não é pode desposar Eu tô de cavalinho na avenida 9, um bolinho de nota Eu vou decolar, recalcado por já eu tenho a resposta Quem é nóis encosta e a orelha pode destravar Ave Maria, tinha que ser hoje orelha E aí orelha, já vai avisando a concorrência Você tá morrando cachorro E foguete não tem reta Eu subi no declínio, no delírio, no ensino Meu instinto benigno, meu módulo agressivo Apenas um menino, caí no mundo conhecido Deus que me deu o dom, depois me deu os meus filhos Pensaram que eu tava esquecido, não passou batido Não se esquece, não se esconde, já nasci escolhido Mais um novo horizonte, é um lomfante nos falantes Pra esquecer todas amantes, escrever um novo livro Porque tô de cavalinho na avenida nova E um bolinho de nota, eu vou decolar Recalcado por já eu tenho a resposta E quem é nóis encosta e quem não é pode despoisar Tô de cavalinho na avenida nova E um bolinho de nota, eu vou decolar Recalcado por já eu tenho a resposta Quem é nóis encosta e de eureia pode destravar Ave Maria, tinha que ser o de eureia E aí eureia, já vai avisando a concorrência Você tá voando, cachorro E foguete não tem reta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.